Olá pessoal, hoje para a utilização da utilização do seu painel da plotter de impressão, eu vou traduzir algumas das funções mais utilizadas na hora da configuração da sua máquina de impressão. Espero que possa ajudar vocês. Primeiramente vamos traduzir os botões. Temos Enter, Entrar, Exit, Sair, Right, Direita, Down, Para Baixo, Up, Para Cima e Left, Para Esquerda. Agora vamos para o painel da máquina. Temos Setup Menu, que é a configuração de menu, Manance, que significa manutenção, Auxiliary Function, que significa função auxiliar, Device Manager, Gerenciador de Dispositivo, Restore Default, restauração padrão. Temos Language, que são os idiomas. Depois voltamos para a primeira opção, Setup Menu. Clicamos em Enter. Temos a opção Print Setup, que significa configuração de impressão. Temos Fan Setup, que é configuração de ventilação. Temos Spurt, que é o jato. LCD Contrast, que é o contraste da tela. AutoClean, que é limpeza, auto-limpeza. Davis Address, que é o endereço do dispositivo. Temos Warn Paper, que é o aquecimento do papel. Station Setup, que é a configuração da estação. E Heat Setup, que é a configuração da temperatura. Ok, pessoal? Então essa é a primeira parte. Office anunciada em Ciclin προmetros, que é o primeiro Malão Venzelf E E aí E aí E aí